Manda 5! Paz, amor, saúde, felicidade e prosperidade é o que eu desejo pra você. Eu quero falar sobre os 5 ingredientes do sucesso. O segredo do sucesso, como alguns já falam, eu não sei. Eu sei que o segredo do fracasso é você agradar todo mundo. É justamente sobre isso que eu quero falar com você. Existem duas formas de ver o sucesso. Uma é como as pessoas te veem. A outra é como você mesmo se encontra e se coloca como sucesso. Sucesso é algo muito mais interno, muito mais íntimo. Como a pessoa te vê é uma visão externa. E como você se vê e se comunica com você mesmo é uma visão interna. E é um assunto hoje que talvez muitas pessoas denominam como uma riqueza ou uma questão ligada a bens materiais ou conquistas. Tanto é que as pessoas se referem pra outras referenciando algum bem. É o João da BMW. É a Carol da empresa tal. Então tá muito ligado ao que as pessoas veem de fato. Como as pessoas comunicam visualmente. E um dos fracassos é quando você não faz aquilo por você mesmo. Mas simplesmente pra construir uma visão externa. E no processo de coaching nós trabalhamos isso com uma sessão de valores. Valores governam nossas decisões. E a decisão ela é primordial pra tomada de decisão. Quando eu estou vivendo com congruência. De acordo com os meus valores. Eu vivo uma vida bem sucedida. Uma vida muito mais tranquila. Muito mais saudável. Eu lembro no passado eu estive participando de um programa de TV chamado Entre no Clima. Naquela ocasião bem mais jovem. Me fizeram a seguinte pergunta. Como é que é pra você ser uma pessoa tão jovem de sucesso? Naquele momento eu não me reconhecia como uma pessoa de sucesso. Mas eu tive um insight. Disse assim ó. Sucesso nada mais é de como as pessoas estão te vendo. Eu não tenho como mensurar ou ter uma referência de sucesso e estar na cabeça do outro. Mas que bom que você me fez essa pergunta. É sinal que eu estou comunicando como uma pessoa de sucesso. E a minha pergunta é. O que é que você tem feito pra que o meio ou as pessoas que estão próximas ou convivem com você te vejam como pessoa de sucesso? E esse é muito relativo. Por exemplo, um dos grandes nomes do mundo, como Mahatma Gandhi, quando morreu, impactou. Quando foi visto lá os bens materiais que ele deixou. Tais como poucas peças de roupa, um livro, uma rede e outros objetos sem valor nenhum. Não que eu estou pregando aqui a pobreza. Mas talvez a forma de você mensurar o sucesso é o quanto você está desapegado a coisas que você pode deixar de lado. Principalmente no mundo de hoje. Que as mudanças são constantes. E o desapega é algo extremamente pra que você seja uma pessoa livre. Independente da opinião alheia. Independente do contexto onde você se encontra. Porque eu anotei aqui cinco fatores que fazem esse ingrediente do sucesso. E o primeiro fator é o senso de propósito. Porque se você nadar, nadar, nadar. E não tiver um objetivo, um propósito de vida. Algo que você saiba e tenha convicção que vale a pena desgastar a uma vida toda. Em detrimento de algo muito maior. Você pode nadar, nadar e morrer na praia. Porque o corpo cansa. A cabeça cansa. E o propósito é o primeiro fator. O primeiro ingrediente. Pra que você tenha perseverança e convicção da linha e a trajetória do sucesso. O segundo é a média de aproveitamento. Nós vivemos, talvez, a vida entre altos e baixos. Inclusive aqui eu recomendo a você ler o livro Picos e Vales. Mais importante do que você mentalizar ou acreditar no vale ou no pico. É você estar sempre buscando uma média de aproveitamento. Melhorando a sua média. A vida é cíclica. Então em algum momento você vai estar muito bem. Seja na área familiar, seja na parte profissional, seja no contexto financeiro. Em outros momentos você talvez não estará tão bem. E não existe fracasso. É interessante que você ressignifique a palavra fracasso. Talvez você substitua por derrotas temporárias. Entenda que as derrotas temporárias talvez sejam uma oportunidade de você adquirir habilidades, elementos necessários pra que você vá pro próximo nível. A PNL diz que não existe erro, tudo é apenas feedback. Então o primeiro é propósito, o segundo é média de aproveitamento, o terceiro é o preço. Não existe sucesso de graça. Você tem que saber o seguinte. Isso daí que eu estou conquistando é em troca de quê? Qual o preço que eu vou pagar? O que eu vou deixar de ganhar pra conquistar isso? De certa forma, tudo vai ter um preço. Alegria e o esforço. É como se fosse uma gangorra. A alegria e o esforço. O esforço lá em cima, talvez a alegria lá embaixo. A alegria lá em cima, o esforço lá embaixo e vice-versa. E é o equilíbrio. Então é propósito, média de aproveitamento, o preço que você vai pagar por esse sucesso que faz sentido não pra qualquer pessoa, mas pra você, a satisfação que você vai ter em realizar isso. E satisfação é independente do que você esteja fazendo. É algo que faz sentido especialmente pra você. Especialmente pra você. E por último, é a espiritualidade. Último eu que diria que é um dos mais importantes. Neurologicamente, a espiritualidade comanda toda a cadeia neurológica. Espiritualidade é ter a convicção de que existe um poder supremo maior. Seja você acreditar em Deus, seja acreditar em outra coisa superior a você mesmo. Aquilo que te dá um combustível. E apesar de continuar seguindo em frente. Seja você um bandido, ou um profissional, um professor, um cidadão de bem. Independente disso, ter uma convicção, ter essa espiritualidade, esse senso de que existe um ser supremo maior. É algo que você se conforme em não precisar justificar a quantidade de grão de areia que existe no mar. Ou a cubagem de água que existe dentro do mar, por exemplo. Que você não precisa justificar o encontro do infinito entre o azul do mar e o azul do céu. Que são coisas que racionalmente é quase impossível justificar. Então, é preciso demais ter uma boa espiritualidade. Ser uma pessoa espirituosa é talvez viver saboreando a vida dia após dia. Momento após momento. Então, os cinco ingredientes do sucesso é você buscar ter os dois. Não só ser visto como uma pessoa de sucesso, mas você comunicar com você mesmo que você é uma pessoa de sucesso. Talvez é você ter a capacidade de desapegar das coisas. Viver livre. Livre. Não depender de coisas materiais. Talvez. É viver de acordo com os seus valores. E os cinco propósitos é você. Ou os cinco fatores é você ter propósito. Você buscar média de aproveitamento. Você saber que vai pagar um preço. Você ter satisfação e espiritualidade. E você pode deixar o seu comentário aqui sobre algo que você considera de sucesso na sua vida ou no meio onde você está inserido. Um forte abraço para você. Tudo de bom. Que Deus abençoe. E nós nos encontraremos em qualquer momento em um evento do IBST.